Ela, eu tava brincando com ela, a gente se encontrou na garagem, chegamos juntas. Ela é referência quando a gente tá falando de doces saudáveis e receitas adaptadas. Há tempos que a gente quer trazê-la no Você Bonita, pra ensinar uma receita linda. Isso aqui é uma cuca. Veja bem, cuca de goiabada e a gente tem a versão de banana. Nós vamos ensinar as duas. A receita é linda, todas as adaptações, o que vocês quiserem perguntar, mandem no arroba Você Bonita TV. E eu estou falando dela, que vocês já devem seguir, porque ela tem um monte de seguidor. O lugar lá que ela vende esses bolos maravilhosos também é super conhecido. Isabela Kari, bem-vinda. Obrigada. Até quem tem, que coisa boa. Olha, Juju, que cuidou anos da nossa culinária, nossa produtora, já tinha mandado, já tinha falado de você. Niki, agora a Lígia e tudo mais. Então a gente tá super feliz de ter você aqui. Eu tô muito feliz. Porque você é um talento dessa área realmente reconhecido. Não, eu tava falando pra ela, gente, não é fácil. Como é que você faz um bolo estruturado, e depois vocês olhem lá no Instagram, de festa, com tantas adaptações e mantendo aí as restrições das pessoas que não podem muitos ingredientes. Então assim, parabéns. Obrigada. Boleira de mão cheia é tudo. Eu acho que a sua cozinha realmente é... E eu tô falando isso porque eu não a conhecia pessoalmente, mas eu contei pra ela que a minha cunhada e meu cunhado são muito fãs e são clientes. E todo ano, aniversário da minha sogra, tem um bolo seu. Então vocês vão chegar lá e vão ver que bolo é esse agora. Obrigada. A estrutura dessa cuca é um negócio de louco. Olha isso, gente. Olha que interessante. É uma receita linda. Essa farofinha, ave maria. Tudo aí é muito bom. Como é que você começou essa história? Conta assim. Foi do nada? Você sempre pensou na adaptação ou você fazia o doce tradicional? Então, eu sempre gostei de me alimentar saudável. E aí eu amava doces. E aí eu comecei a cozinhar doces direto e trabalhava com outras coisas. Aí eu falei, não, eu vou seguir meu sonho e vou atrás disso. Mas eu não via docerias que faziam doces saudáveis e que ficassem igual ao doce normal. Aí eu resolvi investir nisso. E não, e fez muito bem. Lembrando, algumas receitas e alguns ingredientes a gente pode não considerar light ou menos calóricos. Mas certamente são 100% mais saudáveis. A gente está falando de um doce que é comida de verdade. É a nossa assinatura, doces saudáveis e artesanais. É isso. É comida de verdade num doce. Então, assim, vai comer, quer ter aí esse prazer, faça dessa forma que você não vai se arrepender. Vamos começar com os ingredientes que eu falei tudo que podia e que não podia, né, Glaucia? Adoro, gente. Adoro quando eu recebo pessoas que eu também sou fã. Bom demais. Vamos lá. A gente vai colocar na tela, então, os ingredientes da massa, tá? Se vocês quiserem sugerir outras coisas daqui a pouquinho, a Isa conta pra gente o que pode. Uma xícara de chá de açúcar de coco. Dois ovos grandes. Um terço de xícara de chá de óleo de coco. Meia xícara de chá de farinha sem glúten. Aí a gente vai usar uma xícara de chá de leite de amêndoas. Duas colheres de chá de fermento. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Então, essa é a nossa massa, certo? Aí eu já vou passar pra vocês os ingredientes da farofa. Porque tem um segredinho. Ela... Ela... Não é que ela... Ela tem um lugar pra ir, assim. Então, vamos passar tudo pra você já anotar tudo. Meia xícara de chá de açúcar de coco. Meia xícara de chá também da farinha sem glúten. Meia xícara de chá de farinha de amêndoas. Um terço de xícara de chá de óleo de coco. E uma colher de chá de extrato de baunilha. Isso vai virar uma farol. Agora o recheio. Duas xícaras de chá de goiabada zero açúcar. Já existe uma versão no Mercado Viva? Já. Viva! Procurei por ela, que é muito boa. E o de banana. Ai, quem não ama? Duas bananas fatiadas. Uma colher de sopa de canela em pó. E uma xícara de chá de noz pecã. E aí depois, se tiver algum... Algo que a gente possa trocar, você conta. Quem não tiver noz pecã. Vamos começar, Isa. Vamos. Contigo. Primeiro a gente vai bater o açúcar com os ovos. Tá. Por mais ou menos dois minutinhos. Você usa muito açúcar de coco? É um... Uso bastante. Eu uso muito também o xilitol, que é um adoçante natural. Tá. Então nesse caso a gente poderia substituir. Poderia trocar. Aí coloca um pouquinho menos de xilitol. Seria mais ou menos três quartos de xícara. Tá. Que ele adoça mais. Eu acho o açúcar de coco e o xilitol realmente as melhores opções. Pra que quando a pessoa quer usar o açúcar e quando ela quer usar o adoçante, né? O mais indicado assim, pra diabético, por exemplo, seria usar o adoçante, o xilitol, que é um adoçante natural. E ele não deixa o sabor residual na receita, né? Fica perfeito, né? Não, ele é muito parecido com o açúcar. Tá bom. Vamos subir o som então, que a gente vai bater o osso com o açúcar de coco. Gente, esse, o segredinho desse momento, tá me contando, tem que esperar dar uma espumadinha, né? Isso. Aí agora... Vamos lá. Quando já tiver mais ou menos com essa carinha, umas espuminhas assim, a gente já pode acrescentar. É super fácil essa receita. Nossa, aqui. A gente acrescenta. E o aroma. O aroma que solta do açúcar de coco. Do açúcar de coco, né? Agora a gente vai acrescentar o óleo de coco, tudo de uma vez. Normalmente a sua gordura em receita é o óleo de coco. Óleo de coco, eu adoro. Ele tem várias propriedades. E dá um saborzinho também no final que faz toda a diferença, né? Ah, então, eu adoro o sabor do óleo de coco. Tem pessoas que não gostam, mas já saiu no mercado óleo de coco sem sabor. Então isso não é mais problema. Agora o leite de amêndoas. A gente coloca tudo de uma vez. Essa é uma receita alemã e ficou famosa no Brasil já faz um tempo, né? A cuca. Por ser muito fácil. É. Não, eu sabia não. É muito legal. Não, e a goiabada é um negócio de louco, né? É, aí os brasileiros foram adaptando, né? Goiabada. Mas dá pra fazer vários sabores. Maçã com canela, iuva passa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a massa, separar e fazer as duas versões. E aí você pode brincar. Eu vou te perguntar do leite. Eu sei que nas suas receitas você tem tudo pra todas as intolerâncias, lactose, glúten e tal. Mas se a pessoa tiver um leite e ela não tiver intolerância ao leite de origem animal, tudo bem. Tudo bem. Nesse caso. Sim. Você disse se a pessoa não tiver... É, se ela quiser usar um leite de amêndoas. É, então você usa o de amêndoas, mas se ela quiser, claro, pode usar, fica igual. O leite desnatado. Igual. Qual que é outro leite? Leite de arroz ou leite desnatado pra quem não tem intolerância? Leite integral? É. Se você tiver. Então misturamos agora a farinha sem lute. Farinha, o fermento, a baunilha, o leite e o óleo de coco. Tudo junto. Agora é só bater um pouquinho só pra misturar. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sensual me despertou fazendo assim Por isso mexe a budinha Bem devagarinho Vai descendo Vai subindo Por isso mexe a budinha Bem devagarinho Vai descendo Agora a gente reserva essa massa Depois que... é só pra misturar mesmo todos os ingredientes E vamos pra farofa Quem não tem batedeira, se for na mão, cola Pode ser no fuê Pode, né? Pode, só na hora do ovo com... tem que bater bastante O ovo com açúcar É pra dar uma... O segredo é a espuma também Exatamente Tá aí, gente Então quem tem... às vezes a pessoa não tem, mas ela tem uma experiência Gosta, já tá acostumada, vai dar o ponto certinho Vamos agora pra que parte? Pra farofa Farofa A gente vai misturar um segredinho da farofa É o óleo de coco Tá mais sólido assim Pra gente conseguir misturar Ele faz o papel da manteiga Numa farofa Tá E a base de toda farofa, na verdade, é farinha, manteiga e açúcar A gente aqui vai usar o açúcar de coco O mix... aliás, esse mix sem glúten Eu faço o meu Mas no mercado já tem várias versões De várias marcas disponíveis Que normalmente é farinha de arroz E algumas féculas E amidos E amidos É, a gente ensinou uma vez a proporção do polvilho e tal, direitinho Em algumas receitas Isso, eu já vi Mas eu acho que facilita já comprar pronto também, né? É mais fácil Tá aí Então vamos lá Vamos lá A gente coloca primeiro a farinha Que legal, não sabia que a base das farofas É manteiga, açúcar e farinha E aí a gente adapta, né? Óleo de coco mais sólido Nesse caso não daria pra colocar o adoçante Daria, tranquilo O xilitol você pode substituir sempre pelo açúcar Que bom Dá tranquilo Então dá pra fazer uma versão aí pra quem tem diabetes Exatamente Ou que quer tirar o açúcar Deixa eu aproveitar e mandar um beijo Pra uma grande, grande, grande amiga minha Pathy Que me mandou mensagem agora Que tá me assistindo Porque nós estamos no Rio Bem-vindo todos os cariocas Assistindo Você Bonita Na net HD Pathy, um beijo Tantos anos Ela já veio me assistir ao vivo Quando veio me visitar aqui em São Paulo Mas agora ela tá me assistindo Do Rio Beijo, minha amiga Que legal Tô muito feliz que a gente chegou no Rio E que a gente tá com essa imagem linda Em HD Pra todos os cariocas E também Brasília, tá? E logo mais Santa Catarina e Rio Grande do Sul Bem-vindos É bom, né? Você tem assim, amizade assim no Brasil todo? Tenho Graças a Deus Eu imagino que o pessoal que vem pra São Paulo Vem muitas vezes pra conhecer seu trabalho Leva, né? Eu acredito que muita gente do Rio de Janeiro, principalmente É? Ai, por favor, vocês tem que abrir no Rio Vocês tem que abrir no Rio Olha que legal A gente já tá com planos É? Em breve Aí, ó Aí, gente, que legal De pelo menos algum ponto no Rio Muito bom Parabéns E não e esse aroma? Ai, eu amo Eu não consigo enjoar, Carol Que cheiro bom Nossa, muito legal Então o segredo do óleo de coco É tá na versão sólida Exatamente Pra farofa, né? E aí a gente mistura com as mãos mesmo Até virar uma farofinha Essa farofa a gente vai dividir entre as duas receitas Tá Na de goiabada Ela vai como tá agora, né? Com esses ingredientes E aí a de banana A gente acrescenta canela Noz pecã E as bananas fatiadas na massa Ah, entendi Se a pessoa não tiver noz pecã Pode ser uma amêndoa Qualquer Qualquer Outra castanha Macadâmia Castanha de caju Qualquer castanha Fica ótimo Ai, gente, que delícia isso Nossa Nossa Eu acho que agora Gostei dessa versão Dessa farofinha E aprendemos Eu não tinha juntado as coisas Então quem quiser fazer com xilitol Também dá Agora vamos lá Deixa eu pegar pra você as travessas Pra gente poder dividir Isso Eu já untei as travessas com óleo de coco Ligando E aí agora a gente começa a montar Tá A de goiabada Então é fácil, né, gente? Agora o segredo é muito fácil É super fácil Vamos colocar uma perguntinha do público pra você? Olha lá, já chegou Quem escreveu pra gente na tela Obrigada, mais um beijo Pode usar abacaxi no lugar da goiabada? Pode O abacaxi vai soltar bastante água Mas vai ficar úmida a massa Fica ótimo Eu acho que essa massa combina com tudo De repente um abacaxi desidratado Que vem E com a maçã, com canela Que você tem É, exatamente Maçã, canela, uva Essa massa não tem segredo Ela combina com qualquer recheio Gente, mas olha essa goiabada Como assim? Tá sentindo cheirinho aí, seu livro? Olha Nossa, zero açúcar, hein? Já tem uma versão no mercado Ah, você tá fazendo Dá pra também fazer a própria goiabada Cascão, né? Que já é uma coisa mais trabalhosa Dá, né? Mas dá pra fazer E dá pra fazer também com, de repente, eritritol Que é um outro adoçante Como faz? Você tem que... Você cozinha primeiro a polpa da goiaba Até virar uma papa Aí depois você coloca a goiabada O restante com a casca E aí tudo junto, horas, na panela mesmo E com o xilitol Ou o açúcar ou o xilitol? É Ou o açúcar de coco Ou o xilitol Muito bom Ou o eritritol Que é um outro adoçante Super... Então o segredo de usar... Forrar com o sabor Isso Primeiro forra Fazer agora com a banana Gente, receita ali Aí depois a gente joga a massa Coloca mais um pouquinho de recheio, né? Que recheio nunca é demais Olha só Muito legal E a massa também tá bem linda A gente colocou aqui, ó Batidinha Ele fica numa cor bonita Porque o açúcar de coco, né? O açúcar de coco Aí agora a gente vai despejar a massa Só vou dar uma misturada aqui E ainda não vai a farofinha, então... Ainda não Primeiro de tudo é a massa, né? Depois do... Olha que legal Nossa, o forno tá pré-aquecido, meninas Nós vamos fazer esse bolo só Tá pré-aquecido já A 170 graus Pra mim é um bolinho Pronto, vamos lá A gente despeja essa receita aqui De duas formas Nossa senhora Olha essa massa Ô Glaucia, ainda bem que eu treinei ontem, Glaucia Que hoje... Nossa, ela tá desesperada Desesperada, minha diretora Nossa, olha essa imagem Tá lindo A sua casa Que isso Falei pra vocês que ela era referência Como eu disse no início Então entenda a minha colocação Elementos da farinha, do açúcar Não tem menos calorias Mas é certamente muito mais saudável Você vai ter um doce com comida de verdade Tem uma caloria boa, né? É, mais ou menos isso Você mata a vontade do doce Mas come... Tem nutriente Não tem só caloria vazia Então... E pros intolerantes Maravilhoso É E agora? Agora a gente vai pra farofa Vamos acrescentar um pouquinho mais de recheio Tá Primeiro de goiabada Agora porque Depois que a gente colocar a farofa da de goiabada A gente vai mudar um pouquinho Tá Pra banana Tá bonito isso Enquanto isso, meninos Eu vou roubar o meu aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar esse pratinho aqui, ó Eu vou distribuir pra vocês, gente Porque hoje é festa Deixa eu roubar esse de banana aqui, ó Jesus Maria José Bom, a gente colocou a goiabada Agora a gente joga a farofa Ai que lindo isso E vai, joga por cima Quanto mais recheio, melhor, né? Exatamente Claro que a gente tem nosso tempo Mas em casa você coloca mais recheio Isso Aí agora Pra de banana É só misturar a canela Na farofa E a noz pecan Com o restinho da farofa Aí mistura Com as mãos mesmo E acrescenta na de banana E tá pronto Só levar pro forno Pra aquecida Quanto tempo? Mais ou menos uns 20 minutinhos Até você colocar o palito E ele sair sequinho Que receita linda Olha isso aqui, Saulinho Olha a cama Olha como ele fica Mantenha assim Molhadinho Olha isso aqui Nossa Vou experimentar o de banana primeiro Gostou? O que que é isso? Menina É gostoso, né? Você é diferente com essa farofinha Nossa O de goiabada é o meu preferido Ai, eu vou de goiabada agora Menino, vocês vão tipo surtar Eles vão surtar Olha lá Um preço aqui Olha o que que o Lucas fez Não tá aqui Não, você não tá entendendo Você vai parar o estúdio O povo vai sair O povo vai querer Olha o que a Glaucia fez O que a Glaucia fez O que o Luquinhas fez Olha aqui Isso aqui é pra você, Glaucia Mostra pra minha diretora A Glaucia A Glaucia quer o bolo A Glaucia quer o bolo Você não sabe Ela está desesperada Querido, muito obrigada Eu vou experimentar agora o de goiabada Tem que ficar muito Esse momento Gente do céu Porque assim Tem que comer doce Quando não vale a pena Exatamente Que coisa maravilhosa Juntou Galdino Chegou Que animal Muito bom Nossa senhora Pelo amor de Deus Não é a toa o sucesso Gente, vocês já sabem Obrigada Você juntou os elementos Fez as trocas O que que é isso? Parabéns Obrigada, Carol Sandrinha Você é amiga da vó dela, né? Ai, coincidência A Sandrinha é amiga de todo mundo Você vai pegar esses dois pedaços aqui, ó Você vai guardar pra mim Tá bom? Guarda pra mim Esse prato e aquele prato Você corta mais E distribui pra todos os meninos Porque eles estão babando Olha Muito feliz que você veio Claro que está mais que convidada a voltar Que você tem umas delícias incríveis E eu acho que o público de casa merece Essa opção do doce de qualidade Então nosso objetivo hoje Não foi diminuir as calorias do seu doce Mas foi ensinar um doce de verdade Com uma pegada saudável Que certamente faz toda a diferença Obrigada Parabéns Eu vou convidar todo mundo pra ir lá, tá? Tem o seu site Que é o Isabela Acari Com dois K Isso Ponto com No Instagram Vai seguir Que eu já sigo faz tempo É uma loucura Arroba Isabela Acari Tudo junto Dois K Também E lá você encontra tudo Inclusive o endereço Pra comprar essas delícias Isso Quando você não tem o tempo De fazer Agora esse aqui Faça que você vai amar E um beijo pra Gabi Queridíssima Nossa nutricionista Que sempre faz os cálculos calóricos Mas hoje é sexta-feira Véspera de carnaval Ninguém precisa ficar contando caloria De nada Nós não vamos nem contar caloria Obrigada Obrigada Foi um prazer Tudo de bom pra você Parabéns pelo trabalho Lá, 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 lá Amém.